Não tem desligo que, no princípio, o Criador os fez, homem e mulher, e disse, portanto, deixará o homem, o pai e a mãe, unir-se a sua mulher e serão dois, uma só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne, portanto, o que Deus ajudou não separa o homem. Legenda Adriana Zanotto